Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo e sim, é a parte 2 dos testes de produtos fit. Vocês estão preparados? Não rola a vinheta. E como vocês assistiram no vídeo anterior, eu ainda estou aqui degustando meu Guaraná Jesus Zero Açúcar. Quem me surpreendeu? Porque não parece ser zero, ele é bem docinho e ele tem gosto de aciclete. E galera, se inscreve. Deixa seu like e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, hein? Você entendeu, véio? Galera, para dar sequência no vídeo de hoje, eu tenho ainda mais uma bananinha, só que dessa vez é de lemon pepper. A tradicional me surpreendeu demais, demais, demais. Eu achei muito gostoso mesmo. E tenho mais 3 docinhos fit. Bom, tenho um aqui, que é o bombom com coco. Tenho um doce de leite com coco. Essa combinação é maravilhosa, será que vai me decepcionar? E tenho aqui o brigadeiro. O brigadeiro eu vou deixar por último. Vamos começar, galera, com esse bombom de coco. Por quê? Porque no vídeo anterior eu testei o bombom crocante de caramelo, que foi a maior decepção. Foi muito sem gosto. Então vamos lá. E galera, eu normalmente consumo muito esses produtos fit, né? Então eu compro, por exemplo, Rechef, Laricas Fitness, enfim, tem muitas marcas, muitos produtos fit aí que eu como. Já gravei algumas coisas aqui para vocês, inclusive. Foi uma doceria famosa que eu esqueci o nome agora. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês querem que eu traga mais produtos, outros testes, né? De produtos fitness, tipo barrinha de whey. Deixa bastante comentário que eu trago esses produtos, esses testes para vocês também. Tem muita coisa legal no mercado. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Coisa que, inclusive, eu uso na minha rotina e eu recomendo, tá? Então vamos lá. Bombom de coco. Olha, o cheiro é um pouco esquisito. São 77 calorias por 3 unidades. É o menos calórico até agora. Impressionante. E são 13 miligramas de sódio para 3 unidades também. Acho que é porque é de coco. Coco tem baixa caloria, né? Vou pegar um bombom aqui. Tá. Entendi também. O bombom é pequenininho. É bem pequenininho. Olha aqui. Olha aqui. Pequenininho de tudo, né? Bem pequeno. Bom. Ó como olhar por dentro. Gente, confesso que eu não sou a maior fã de coco que existe, tá? Lembra muito uma cocada. Uma cocada zero. Óbvio que não é tão doce quanto uma cocada normal. E... É gostoso, tá? Mas, perante alguns outros que eu já comi, não é tão bom assim. Existem doces fits mais gostosos que eles. Então qual é a nota? 6! Tá na média, galera. Tá na média, tá na média. Não falou mal de ninguém. É gostoso. Mas dessa marca mesmo, aquele primeiro que eu comi, que era o de doce de leite com coco. Sem lactose, inclusive. Era bem melhor. Próximo. E o próximo, galera, é o irmão. Opa. É o irmão daquele lá. Que é o doce de leite com coco, só que zero, tradicional. Tem lactose, tá? Inclusive nos dois. Olha que engraçado. Naquele lá tinha lactose. Nos ingredientes, nesse não tem. Vão entender? Vamos lá. Hum, cheira maravilhoso, galera. Olha aí. Vem bastante também. Como aqueles outros. Todos eles vêm bastante docinhos, tá? Não é tipo um, dois. Vem aqui. Deixa eu ver. Quatro, cinco, seis. Acho que vem uns sete ou oito. Umas sete ou oito unidades em cada pacotinho desse. São 37 calorias por unidade. 26 miligramas de sódio e 1.1 grama de proteína. Interessante. Então vamos lá. Hum. Olha a tarinha dele. Muito parecido com o irmão dele, né? Olha. Eu tenho a impressão de que esses docinhos, eles devem ter um pouco de whey na massa. Lembra um pouco do sabor do whey, sabe? Gostoso. Gostoso. Melhor que o irmão dele. Esse aqui, com certeza, eu comprarei mais vezes. Pra quando você estiver com vontade de comer um doce, que não pode, como eu, por exemplo. Ou estiver na dieta. Hum. Muito bom. Nove. Nove pra ele. Porque é muito bom. Eu comprei de novo. Próximo. Vamos pôr um salgado nesse negócio, né? Essa daqui é a banana chips, igual a outra. Porém, é diferente. Ele fala pra gente dar uma leve sacudida antes de abrir. Pelo que eu tô vendo aqui ainda, pessoal, ainda tem mais dois sabores que eu não encontrei pra vender. Que é o de cebola e salsa e de canela. Interessante, né? Tô dando uma leve sacudida. O cheiro é igual o outro, tá? Engraçado, porque o tempero é diferente, mas é o mesmo cheiro. Então, eu vou pegar. Olha aqui. De lemon e pepper, ele não tem nada. Nada. Nada, 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 nada. É ruim? Não, é muito bom. O tradicional é mais gostoso, porque o tradicional tem um pouco mais de sal. Parece que não tem muito sabor. De lemon e pepper também não é tão salgadinho. Agora, no final que eu tô falando com vocês, tô sentindo um pouquinho mais da ardência. Mas o lemon passou longe daqui, bem longe. Deve estar lá no Japão. Qual a nota deste cara, Carol? Seis. Por quê? Tá na média. Tá na média. É, tá na média. Pra finalizar, o nosso carro-chefe das festinhas de criança. Brigadeiro. Porém, Brigadeiro Fit. Não vê a composição? Leite, granulado zero açúcar, gordura vegetal, maltodextrina, cacau em pó, umas coisas aí que faz parte do granulado. O que mais tem na massa? Leite em pó, cacau, polidextrose, amido de milho. Todos esses docinhos, que são dessa marca aqui, Flor Mel, eles têm um adoçante natural, que é da Talmatina, que é uma frutinha africana, tá? Eu nunca tinha comido, eu achei bem interessante. Então, vamos lá. São 39 calorias e 21 gramas de sódio por unidade. No caso do brigadeiro, tem 1 grama de proteína. É cara de brigadeiro. Olha aqui. E tem cheiro de brigadeiro. Ai, meu Deus, tem cheiro de granulado de festinha de criança. Olha. Olha, brigadeirinho. Ai, meu Deus, é um brigadeiro. Galera, é um brigadeiro. Brigadeiro, óbvio, não é a mesma coisa que um brigadeiro feito com leite alneçado, tá? Mas tem muito sabor de brigadeiro. Não é aquela coisa que passa longe do sabor que a gente conhece, daquele sabor de infância, de festinha de criança. Muito pelo contrário, ele é muito próximo. E é zero de sangue açúcares. E é bem gostoso. Bem gostoso. Com certeza eu vou comprar mais. Carol, e qual a nota deste brigadeiro? 8,5. Mas por quê? Gente, porque não é um brigadeiro de verdade, né? Então assim, o meu paladar, brigadeiro de verdade, óbvio, você não vai ganhar. E perto dos outros, esse aqui ficou com 8,5, tá? É muito gostoso. É muito bom. Mas a nota é só na minha opinião. É isso aí. Galera, e o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Deixa seu like. Deixa seu like. Deixa esse joinha aí. Ele é muito importante. É com ele que o Facebook vai entender que esse vídeo é relevante. Vai distribuir pra mais e mais e mais e mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar aqui tomando mais um golinho do meu Guaraná Jesus. Que eu tô muito feliz que agora eu tenho a versão sem açúcar. E é isso. Um beijo. Se cuidem. E até a próxima. Tchau!